É nada de ir e achar É terra, é céu, é o mar Moçambique, pode o mar no mar É terra, é céu, é o mar Moçambique, pode o mar no mar no mar Moçambique E aí Ai, quando eu saí de minha terra Ai, meu irmão Antes do gato cantar O gato cantava no coelho Foi sapiá, laranjê Ai, eu odeio de antigo de alguém Mas eu cheguei a batinha na Águaria Eu descia muita serra Desculpe a muita montanha Ai, eu cheguei a batinha na Águaria Ai, eu cheguei a batinha na Águaria Meu amado 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 Eu vou, eu vou, vou batalhar, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou batalhar, eu vou Vou na área de um vencedor, vou no fim de um vencedor Na área de um vencedor, eu vou no fim de um vencedor Eu vou, eu vou, eu vou.